Olá, é com grande satisfação que iremos apresentar o artigo com o tema Avaliação de Desempenho como Estratégia de Desenvolvimento de Pessoas e Diminuição da Rotatividade Um estudo sobre uma empresa do ramo de bebidas na cidade de Manaus, Amazonas E a nossa equipe é composta por Antônio Tiago, Jaiar Oliveira, Laine Rocha, Tereza Érica e o nosso orientador Igor Leite O estudo concentrou-se na análise de ferramenta da avaliação de experiência utilizada em uma empresa do ramo de bebidas A gestão de pessoal é a área que cuida do suprimento, da manutenção e do desenvolvimento de todos os recursos humanos da empresa Onde envolve atividades de atrair, manter e desenvolver pessoas A rotatividade é um evento normal dentro das organizações Pois as pessoas decidem ir para o local que acham mais adequado para si No entanto, as empresas podem trabalhar para que sua rotatividade não seja extremamente alta E acabe perdendo profissionais que contribuem de maneira significativa para a organização O artigo teve como objetivo geral analisar a avaliação de desempenho utilizada nessa determinada empresa Quanto aos objetivos específicos, estes consistiram em Apresentar o instrumento de avaliação utilizado para a ocupação de cargos de nível superior Identificar na literatura os modelos de avaliação de desempenho utilizados para auxiliar na implantação da ferramenta de gestão E por fim, propor um modelo de avaliação de desempenho mais adequado às necessidades do cargo de nível superior da empresa A pesquisa foi conduzida por mais de um indivíduo para que pudéssemos obter resultados mais extensos Para que a pesquisa pudesse ser melhor esclarecida A facilidade de estudar o mesmo fenômeno de maneiras diferentes Como participação da pesquisa, o gestor e todos os funcionários Onde foram coletadas as informações, as causas organizacionais, causas externas e individuais O estudo foi desenvolvido em uma empresa no ramo de bebidas localizada em Manaus E o estudo foi realizado através de uma entrevista com roteiro semi-estruturado Questões abertas e previamente estabelecido No ato da entrevista, os colaboradores foram informados nos tópicos a serem abordados sobre o tema E da permissão da gravação da entrevista por meio de um gravador que posteriormente foi transcrito O tempo para cada entrevista individual foi de mais ou menos 40 minutos Dependendo da participação dos integrantes E o resultado da pesquisa foram apresentados as seguintes ações por meio de um plano de ação 5W2H Uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada em qualquer empresa A fim de registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações O presente artigo destaca sua relevância apresentando seu estudo de caso Da empresa abordada, atuando principalmente no setor de departamento pessoal Devido ao considerável e constante rotatividade Havendo somente avaliação de experiência de supervisores Couve a necessidade de propor a avaliação de desempenho Onde envolve a administração de gestão de recursos humanos Os dois tópicos apresentam que está ocorrendo uma ausência da ferramenta de análise De análise de experiência para com os colaboradores Aqui é um gráfico apresentado sobre os aspectos desfavoráveis Como abordado, que estava ocorrendo uma ausência de experiência Se um determinado colaborador tem uma experiência X e outro colaborador não tem Estavam ganhando ali a mesma faixa salarial Por isso, dessa discordância, desses aspectos desfavoráveis E aqui nós estamos apresentando o resultado O resultado do 5WH, que foi a ferramenta que nós usamos Que tem o que? Definir de critérios para contratação de funcionários Exigir mais dos funcionários Nós temos que, se nós vamos melhorar a faixa salarial dos colaboradores Justamente, nós também temos que procurar aqueles melhores colaboradores Para entrar na empresa Para fazer parte do time da determinada empresa Por que? Melhorar o perfil e mão de obra contratada Onde? Recursos humanos Quem? Colaboradores do recrutamento e seleção Quando? Dia 26 de novembro de 2020 Como isso será feito? Verificar os critérios com gestores da empresa E inserir no plano de recrutamento e seleção Quanto irá custar? Sem valor financeiro agregado Nosso segundo resultado Será incentivar a continuidade dos estudos Colaboradores que venham a se qualificar mais Isso também o colaborador irá ganhar E a empresa também irá ganhar um colaborador Dependendo da área que ele irá cursar Porque amplia o conhecimento dos colaboradores Onde? Empresa Quem? Colaboradores Quando isso seria? Dia 26 de novembro de 2020 Como seria? Oferta de bolsa de estudo integral ou parcial Seleção para cursos de aperfeiçoamento O curso de aperfeiçoamento seria Digamos, um curso de Excel De informática básica Justo para aqueles funcionários ali Como, por exemplo, da produção Estão ali na produção E querem E os gestores deles Os supervisores Vêem neles Um crescimento Que o colaborador quer crescer E esse colaborador irá ganhar Sem custo nenhum Da parte dele Um curso de aperfeiçoamento Que, posteriormente Ele irá ganhar uma certa promoção Para aquele curso oferecido Quanto irá custar? Sem valor financeiro agregado E o nosso último resultado Seria oferecer pequenas recompensas Seminais Vinculadas a metas de assiduidade Por que? Incentivar o colaborador A cumprir o horário de entrada No trabalho Onde? Na própria empresa mesmo Quem? Colaboradores Quando isso será feito? A partir do dia 27 de novembro De 2020 Como isso será feito? Análise semanal Do registro de pontos Dos colaboradores Lá onde o colaborador Bate o ponto dele Quando ele chega Isso irá ocorrer Iriam fazer uma pesquisa O levantamento Se colaborador aqui Está seguindo Está interessado Ele irá ganhar Alguma recompensa Chamando eles Ou uma caixa de chocolate Como por exemplo Ou também Em outros Outros brindes Quanto custaria? O valor Está em análise aí Nesse contexto abordado A organização Só aplicar A avaliação De experiência Limitando A percepção De conflitos Internos Clima organizacional Déficit de treinamento Que não era aplicada Com os funcionários Devido A empresa Só aplicar Essa avaliação De experiência Gerou Um alto índice De rotatividade Causando também Custo para a organização Como por exemplo Admissão Demissão E entre outros Tipos de custos No clima organizacional Os funcionários Até se sentiam Em um ambiente Amigável Porém Não sentiam Que o trabalho No cotidiano Era um trabalho Em equipe Não se sentiam Em equipe A sugestão Do 5W2H Foi justamente Para auxiliar Nesses conflitos Melhorar O ambiente Nortear As ações Estratégicas Evidenciando Os conflitos Específicos Em setores E na organização Como um todo Esses foram Os nossos Referenciais Os principais Deles Usados Foi o que a Venato No livro De gestão De pessoas Desler No livro Administração De recursos Humanos Que a AN No livro Proposta Para desenvolvimento De indicadores De desempenho Como suporte Estratégico Medeiros Do livro Uma análise Dos fatores Que contribuem Para a decisão De sair Da empresa Dos colaboradores Da Alfa Comércio LTDA Móvel Do livro Causas Consequências E controles Obrigada Do livro Do livro Do livro Do livro Obrigado.